Olá pessoal, olá sobrinhos, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo para vocês. Desta vez trago duas notícias para vocês. Uma relacionada com o profeta moçambicano Joel Williams e a outra notícia está relacionada com o cantor moçambicano Doppas. Começando com Joel Williams. Recentemente circulou nas redes sociais uma notícia que dava conta que Joel Williams teria sido preso pela Cernic. Eis que Joel Williams aparece num vídeo a explicar que essa seria uma notícia falsa e que ele não foi preso. Vejam o vídeo. Olá vocês, só que estou aonde agora, estou a fazer massagem, meus pés. Massagem dos pés. Eu dei um gordo na chave. Pô, de que dia, por favor? Não é segunda-feira. Segunda-feira é um dia de massagem, a agenda de relaxar. Ou até uma notícia, está a andar por aí. Foi levado a uma agenda de Sarnic. Da polícia, não sei o outro, em Jantar. Essa é uma mentira, das pessoas que é pobre. Pobreza faz as pessoas falarem à toa. Veja onde eu estou fazendo massagens, pés. Para relaxar, é isso a pouco, amigo. Não sei se ver, é isso. Eu estava bem, o de maçã. Há muito de jantar. Saímos de lá, fui para casa. Estava com o meu melhor amigo. E não... E vou mencionar o nome dele. São gente importante, como os filhos. Fui para casa. Vejo os amigos que me levaram, porque eu estava lá. Meus amigos me levaram. Vamos para casa, para casa. Está aí. Está circulada uma informação. Que eu não sei. Hoje, eu acordei, está indo para... Para... Hoje, eu era tomando apoio de deputados. Olha, a força aí, deputados. Eu devia estar assistindo como seja. A menina, a coisa aconteceu, mas não conseguiu. Durmini tarde. Eu dormo, né? Dormi até 10 e 15. E acordei, acho que 10 horas, não sei por aí. Enquanto, eu estava aqui. Não vou. Então, eu disse o que eu falo, eu falo aí. Mais uma coisa aqui, uma coisa aí. Põe lá açúcar lá. Filha? Põe açúcar. É, papai. Pobre, assusta. Pobre, fala mais coisa. Põe, filha. Põe outro açúcar, eu sou doce. Eu gosto muito de açúcar para ficar doçura. E a outra notícia que eu trago para vocês é do Dopas. Dopas teve recentemente na TV Sucesso no programa Moçambique em Concerto, onde mandou uma mensagem de paz para o Mr. Ball. Só que o Dopas mandou essa mensagem para o Mr. Ball em inglês. Enquanto o vídeo passa, eu vou colocar a legenda. Manda lá uma mensagem para o Mr. Ball aí nessa câmera. Yo, nigga, little ball. You know my ass, motherfucker. You know me, I ain't got nothing to do with your ass. You know what I mean? E você que está vendo esse vídeo, qual é a sua reação? Deixa o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, seu comentário e compartilha esse vídeo com seus amigos. Se você não for aqui, inscreva-se no canal, ativa as notificações para não perder as próximas estreias aqui no canal. Mure imortalmente. Tchau!